Nanã é uma importante orixá feminino relacionado com a origem do homem na terra. O seu domínio se relaciona com as águas paradas, os pântanos e a terra úmida. Do ponto de vista divino, sua relação com barro, mistura de água e terra, coloca essa divindade nos domínios existentes entre a vida e a morte. Isso porque a água é o elemento que liga a vida e a terra, a morte. É daí que compreendemos o seu trânsito entre essas duas poderosas realidades. O mito de Nanã apareceu quando Olorun encarregou Oxalá da missão de fazer um modelo que daria forma ao homem. Entre tantas alternativas, o orixá encarregado tentou fazer uso do vento, da madeira, da pedra, do fogo, do azeite e até do vinho. Contudo, apesar de tanto esforço, ele percebia que nenhum material era maleável o suficiente para que ele executasse a tarefa. Foi quando Nanã retirou uma porção de barro do fundo do lago em que morava, utilizando aquele material. Oxalá conseguiu finalmente dar forma ao homem. Logo em seguida, Olorun pegou o modelo e com um sopro lhe concedeu força vital para realizar tarefas. Depois disso, os outros orixás se encarregaram de ajudar o homem a povoar as terras do mundo, sendo feito de um elemento que pertence a Nanã. Os homens têm que morrer. Afinal de contas, ela cobra de volta aquilo que um dia ofereceu para que o homem viesse a existir. Ligada ao princípio e ao fim da existência, Nanã é costumeiramente reverenciada com cânticos que rogam pela extensão da vida e o adiantamento da morte. Em alguns rituais, Nanã é evocada pelas mulheres, que apresentam dificuldade para engravidar. Quando têm o seu pedido atendido, essas mães costumam acrescentar o nome da deusa no nome de seus filhos. Esse seria um gesto de gratidão que também reforça o poder de vida ligado a esse importante orixá. Os cultos de adoração a Nanã estão cercados de todo um cuidado. Os envolvidos devem estar livres de qualquer tipo de prática que seja vista como impura. Não raro, os participantes ficam um tempo sem praticar sexo ou consumir drogas. Em seu culto, observamos que o iberi, espécie de vassoura produzida a partir das folhas da palmeira, é o objeto que solenemente indica sua presença. De forma comparativa, podemos ver que Nanã ocupa um espaço simbólico semelhante ao que a lendária Grande Mãe ocupa em outras religiões existentes. Diferentemente dos filhos de Oxumaré, de Yansã e de Oxalá, os filhos de Nanã são raros na tradição religiosa. Mas não pense que eles não existam. Isso porque Nanã é considerada a orixá mais exigente nas escolhas de seus filhos. Apesar de ser associada à imagem de mãe, Nanã prefere se relacionar mais com os idosos, como uma vovó. Além disso, é mais comum encontrar mulheres filhas de Nanã do que homens. Isso tem a ver com as suas características de protetora de guardião da vida e da morte. Porém, alguns centros de Umbanda e Candomblé já possuem filhos que compartilham dos mesmos traços de personalidades de Nanã. Mas como são os filhos de Nanã? Geralmente, os filhos de Nanã Buruque são pessoas que apresentam a calma de espírito. Por isso, nunca estão estressadas e ansiosas. Além disso, são conselheiras, emotivas e pessoas de muita fé. Porém, as filhas e filhos de Nanã podem ser um tanto fuxiqueiras, por estar sempre se metendo na vida alheia, mas com a boa intenção, é claro. Outro traço negativo do perfil é o fato de serem pessoas vingativas e perigosas quando estão diante de uma injustiça. No mais, as filhas e filhos de Nanã são ótimas companhias para uma boa refeição, pois são alegres, falantes e adoram encontros familiares e amicais. Mas não adianta convidá-las para festas muito agitadas, com muita fartura e convidados barulhentos e exibucionistas. As filhas e filhos de Nanã não suportam desperdício nem pessoas que gostam de aparecer. Desse modo, as filhas e filhos de Nanã se dão muito bem com os filhos de Emanjá, Oxum, Obá, Ogum, Xangô, Oxalá e Omolu. Já com as filhas e filhos de Ansan, Oya, Egunitá, Obaluaê, Oxóssi e Oxumaré, a relação pode ser mais difícil.